Salve, salve galera, aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Bora jogar Minecraft galera, bora lá então, hoje a gente vai se mudar aqui desse bioma de jungle A gente vai lá pro bioma de gelo que tá ali do lado, e a gente vai começar a construir lá A gente vai fazer uma vila viking, eu tô bem empolgado, eu tô bem feliz em poder fazer uma vila gelada no gelo Coisa que eu nunca fiz, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui as coisas galera, vamos levar E aí, vamos deixar eles aqui mesmo, aqui do lado da nossa broca mineradora Aqui vai ser nosso setor, agora a gente pode esvaziar tudo, deixa eu colocar meu capacetinho Meu livrinho vai ficar aqui, pronto, podemos esvaziar tudo, beleza Isso daqui vai ser nosso setor industrial, então, é bom que as máquinas fiquem aí no chão mesmo Não tem problema não, vamos lá, vamos migrar aqui, a gente precisa se alimentar Porque já já vai começar a cair a fome, beleza Eu sei que aqui pra trás aqui, pelo menos eu acho que foi aqui que eu vi Um bioma de inverno cara, daqueles cheio de árvore, com as neve caindo em cima Eu não quero esse aqui de montanha, esse aqui de montanha é muito feio Eu quero aquele que é uma floresta, tá ligado Aqui galera, olha o bioma aí ó Alicide Park Olha galera, que bioma doido velho, nossa O que será que tem aí cara? Que a gente acha um animal pré-histórico congelado galera? Nossa, ia ser da hora hein, da era do gelo, olha lá Aí galera, chegamos aqui no bioma congelado Meu Deus cara, tá do ladinho aqui ó, da montanha de gelo e do lado da jungle cara Como é que pode? A gente vai ter que pegar, vai ter que usar essa madeira Mas conforme... Eita pega Conforme a gente for pegando ela, a gente vai pegando as mudas né E aí vai replantando, porque eu quero manter a estrutura do bioma A biologia do bioma, a biologia, a fauna do bioma Eita pega Deixa eu falar, deixa eu falar bonito e acabou se enrolando Bom galera, já decidi Eu, eu vou... Esse pedaço branco aqui, eu não vou mexer nisso aqui não Eu vou fazer a nossa casa ali naquele montinho ali ó Pra ficar bem alta e bem à vista cara Então a gente vai fazer aqui ó, pegar esse morro aqui Vamos dar uma planeada nele E vamos fazer aqui ó Bom galera, como é prometido no vídeo anterior Eu vou colocar os nomes de vocês aqui no nosso livro dos Brods, certo? O livro dos amigos que ajuda aí no canal Dando sub lá no sitezinho roxo Ou virando membro aqui no YouTube, certo? Hoje eu vou colocar 5 no vídeo que vem No próximo vídeo eu vou colocar mais 5 E é nóis galera, bora lá? Ó, os nomes de hoje que eu vou colocar É do Show Ryu Play, certo galera? Muito obrigado Ryu Tony Gon Aê, muito obrigado também Tony Gon, valeu cara Juca RC, meu grande amigo Walter Vizinho, esse aqui é vizinho galera Escrito lá no canal, lá do sitezinho roxo, certo? Senhora Batutinha Muito obrigado E o meu grande amigo Nick Games Fox, galera Certo? Esses foram os 5 subs de hoje Essa galera é tudo da Twitch, tá? Por enquanto o canal não tem membro Mas assim que tiver eu vou colocar aqui também no próximo vídeo Beleza galera? Então se você quiser entrar aqui no livro dos amigos No livro dos Brods Os Brods que ajudam o canal a permanecer vivo É só dar um sub lá na Twitch galera Ou se tornar membro aqui no canal do YouTube Certo? Que aí eu vou pegar seu nominho Vou colocar aqui E em breve você também vai ter uma casinha na Vila dos Brods Certo? Se você for subir até lá Quem sabe você não é convidado pra vir construir aqui comigo a sua própria casa Beleza? Então é isso aí galera Vamos voltar pro vídeo Tchau 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 33333, venham, 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 deixa eu pegar outro lá do canto. Nossa, um monte! Beleza. Venham, venham, venham todas. Isso, vamos indo, vamos indo. Vamos indo devagarzinho, vamos indo. E aí E aí E aí E aí Pronto Agora já era Beleza galera Finalmente a gente terminou Você viu aí na timelapse A construção Nossa casa viking É a primeira vez que eu faço esse tipo de construção Então dá um desconto Eu vou treinar Vocês vão ver que a primeira ficou meio razoável Mas as outras vão ficar bem mais legal Inclusive eu vou convidar um cara especialista em casa viking Pra ajudar na nossa vila Certo? Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a casa Mas antes galera Já deixa aquele gostei Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ative as notificações aí Pra você não perder nem o vídeo Dessa série Muito louca mano Certo? E bora lá Olha isso Que louco hein Ficou da hora galera Eu curti pra caramba o telhado O telhado eu acho que ficou irado A gente fez com Diorite Tá ligado? Ele com essa textura aqui do F-Whip Ele fica branquinho Parece um Quarço Meio Pigmentado Tá ligado? Muito da hora Olha lá A gente fechou tudo aqui atrás Falta só aquele buraco ali Que o amor de Deus Vamos fechar ele aqui galera Rapidinho Pronto Que bonitinho Aqui fora Aqui já tá completo galera Ó Tudo certinho Belezinha Falta detalhes? Falta Ali em cima ali Falta fazer um biquinho Ali no cantinho Aqui tá a área Nossa área de animais A gente vai deixar aqui As nossas vaquinhas bonitinhas Coberto né Tudo coberto Aqui trabalhar no gelo É assim galera Tem que cobrir tudo ó Se não fica daquele jeito ali ó Os peixes lá ó Passando mal lá A lareira com a fogueira galera Lá em cima que a gente vai fazer Beleza? Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo galera Então é isso O vídeo de hoje galera Vai ficando por aqui A nossa Nós começamos a nossa Vila viking Certo? Essa foi só a primeira Construção de muitas Eu quero fazer Muitas construções legais Aqui galera Certo? E eu espero que vocês gostem Das construções Que a gente vai fazer aqui No próximo vídeo A gente vai dar um rolê ali ó Naquele bioma ali Maluco ali Que eu nunca fui Quero ver o que tem ali Dizem que já acharam Um bicho Disseram que já acharam Tem umas lendas Que já acharam Um bicho da época Cenozoica ali ó Congelado Será que tem mesmo? Será que a gente acha O pé grande ali? Vamos ver o que nós vamos Achar ali naquele lugar No próximo vídeo E é isso A gente faz a decoração Da nossa casa também Beleza? Então é isso galera Espero que tenha gostado Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu! Tchau 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 Tchau